Fala rapaziada, nesse vídeo eu trouxe 10 animes onde o protagonista nasceu sem magia, mas se torna o mago mais poderoso do mundo. Fica até o final da lista, velho, que eu tenho certeza que pelo menos um anime da lista vai te interessar. Bora pro vídeo! O primeiro anime da lista é Buzou Shoujo. A Academia Simbiosis era originalmente uma escola secundária para meninas de classe alta. Quando se tornou mista, as meninas, por medo, perdiram a autorização para tesearmos para a escola. Depois de muitos anos, as 5 espadas acabaram se tornando um grupo que corrigia estudantes problemáticos. E a Academia começou a aceitar proativamente esses alunos para corrigi-los. Fudou Nomura foi enviado para essa escola depois de fazer uma briga enorme. As únicas opções dele são ser expulso ou ser corrigido de uma maneira igual a dos outros estudantes de sexo masculino, sendo forçado a se vestir e agir como uma menina. O próximo anime da lista é Olete Crusade. Uma grande guerra tem ocorrido há anos entre o Império, que é cientificamente avançado, e Nebulis, o Reino das Bruxas. Até que o mais jovem cavaleiro, que tem o título de a pessoa mais forte do Império, encontra a princesa em rival. Embora sejam inimigos jurados, o cavaleiro é tomado por sua beleza e dignidade, e a princesa é tocada por sua força e estilo de vida. O próximo anime da lista é Break Belede. No continente de Crusade, uma guerra eminente está entre o Reino de Krishna e a nação de Artemis. As pessoas dessa terra são capazes de usar quartzo para qualquer propósito que queiram. Mas nosso protagonista era ou não? Ele é um antifeiticeiro, uma pessoa incapaz de usar quartzo. Mas essa característica irá permitir que ele pilote um golem antigo, poderoso o suficiente para enfrentar o exército de Artemis que está invadindo. O próximo anime da lista é Ned Lass. O ano é 2130. Após a Terceira Guerra Mundial, as grandes áreas contaminadas, conhecida como os Pontos Negros, formada por todo o Japão, grandes paredes foram utilizadas para a quarentena fora dos Pontos Negros. Com o passar do tempo, os sinais de povoamento foram surgindo, entre os sobreviventes que tinham sido abandonados no interior dos Pontos Negros. Rotulados como aqueles que eram desnecessários, saiu poderes de talentos incomuns, como fogo, vento, força bruta e etc. Eram definidos como habilidades sobrenaturais. Haviam muitos com medo de seus poderes, então o expulsaram, os chamando de inúteis. O próximo anime da lista é Tensei ou Junotensai. A Nisfi é a princesa que lembrou sua vida passada quando ainda era criança, assim como seu amor intenso pela magia e também lembrou de seu eu antigo. Saiu para explorar esse mundo de fantasia. Um certo dia, durante um acidente mágico, ela se deparou com uma cena em que seu irmão estava rompendo o noivado com sua pretendente. O que ninguém poderia prever é que esse estranho encontro acabaria mudando o rumo da história. O próximo anime da lista é Tsuka Teima. Nosso protagonista é Kurogane Taito, um estudante desapontado com a realidade que vive completamente desmotivado. A história começa quando ele morre atropelado. Justamente nesse momento, Taito consegue se lembrar de uma promessa que fez há 9 anos atrás, para Rimea. Essa garota, na verdade, era um demônio. Usou o feitiço para tornar Taito imortal e com seu corpo que se regenera por completo. Graças a esse feitiço, Taito revive e reencontra Rimea. Porém, todo esse acontecimento tornará sua vida bem agitada. O próximo anime da lista é Rakudai Kishi. Os cavaleiros mágicos são usuários de magia modernas que lutam usando armas convertidas de suas almas. Kurogane, que é nosso protagonista, frequenta uma escola de cavaleiros mágicos, mas é um cavaleiro fracassado. Conhecido como P.O., que falhou por não ter habilidades mágicas. Mas um dia ele é desafiado para um duelo por Estela, uma princesa estrangeira e a número 1 da escola. Neste duelo, o perdedor deverá obedecer o vencedor pelo resto da vida. O próximo anime da lista é Sekirei. Minato Sahaja é um garoto de 19 anos e, por pouca sorte, falhou pela segunda vez consecutiva na admissão para a universidade, pois é uma das mais concorridas do mundo. Não é popular entre as mulheres, não tem amigos e está desempregado. Mas a sua vida muda completamente quando ele se encontra com o Sub, uma bela mulher que o reconhece como seu servo e lhe envolve uma batalha entre 108 misteriosos e poderosos seres, chamado Sekirei. O próximo anime da lista é Rokano Yusha. Quando o Manjin desperta das trevas profundas, a divindade do destino escolhe seis heróis e lhes dar o poder para salvar o mundo. Adlete, um garoto que diz ser o mais forte da Terra, foi selecionado como um dos heróis. E vai ao ponto do encontro, mas há sete pessoas reunidas lá. Os heróis suspeitam que há um inimigo entre eles e a suspeita inicial cai sobre Adlete. O último anime da lista é Mahou Sensor. Nesta história, Nanaceta Cash é um jovem do ensino médio normal que tem certo passado negro. Devido a certas circunstâncias, ele teve que criar um casal falso com sua melhor amiga. Mas fora isso, ele tem uma vida normal. Mas certo dia, ele cruza com uma garota chamada Aibamui, num uniforme que nunca tinha visto antes. Ela estava caída nos campos da sua escola. Este encontro muda o destino de Takeshi completamente. Mui diz a Takeshi que ela é uma maga e se desculpa, pois ela transformou ele em um mago também. Como se fosse tão fácil assim, né? O que Takeshi antes conhecia como um mundo normal, na verdade, são dois mundos. Onde magos e humanos sobrevivem. Mano, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha achado pelo menos um anime para você assistir. Mano, se você não achou, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que você provavelmente vai encontrar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!